Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Zelda The Link of the Test Estamos na terceira parte do jogo, do vídeo E vamos dar a continuação aqui, né? Paramos aqui em um dos itens, nós pegamos a capa mágica E agora vamos ao rumo, a mais um item raro aqui Para isso nós vamos precisar se teletransportar para o mundo da luz Vamos pegar uma carona Vamos chamar o nosso amigo trombado, o guardinha aqui, nos atrapalhou aqui Pronto, vamos selecionar o número 1 É legal, viu pessoal, esse meu amiguinho aqui já me corta um caminho danado Bom, vamos usar a capa mágica, né? Para desviar um pouco dessas pedras Eu não estou a fim de entrar lá na caverna não Não esquenta a cabeça com os inimigos não Porque eles sempre vão desviar de você quando você tentar bater neles Se eles deram o item, não deram o item Deixa pra lá Pronto Pronto Agora nós vamos vir aqui, ó Só cair aqui Aqui, tá vendo aqui, pessoal? Assim que vocês liberar o caminho Já coloca a capa mágica e mãos à obra Corre, que é o mais fácil Pronto Conseguimos Você obteve o cajado de birna, balanço e uma argola ou protegerá Muito, muito bom essa arma aqui, viu? Muito, 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 muito boa Pra, pra ser sincero Por que que eu falo que ela é boa? Eu vou usar, vou Encher meu medidor de magia Aqui não tem como se teletransportar de volta, né? É uma caverna Agora eu vou usar o cajado de birna Vocês vão entender o porquê Enquanto eu estiver com isso aqui Vou odiando o meu personagem Ele permite também, além de fazer um campo de força Se o inimigo tocar em mim Esse campo de força ele repele o inimigo E também cria um certo dano também ao inimigo, né? Ele dá um certo dano ao inimigo Então essa arma também é muito útil Ela faz a mesma Quase a mesma habilidade que a capa mágica Só que a capa mágica Ela só apenas deixa você invisível, né? Então os inimigos não conseguem te acertar Já essa aqui Deixa você invencível, né? E ao mesmo tempo ela cria uma barreira Por onde a mesma também ela protege você Bom, é isso aí De posse essa arma Nós vamos agora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o exemplo que tem Acho que dá até pra pegar ele lá É, precisava daquele Daquele outro cajado Que cria um Uma pedra na frente Vamos ver se eu consigo Fazer algo aqui assim Deixa eu ver uma coisa Eu tô com os três itens Ah, então dá Vou tentar pegar já Os corações Deixa eu tentar pegar agora Agora eu fiquei confuso Eu não sei se eu pego agora Se eu pego depois Ou se eu pego quando voltar aqui Uma coisa que eu detesto É ficar dando volta, sabe? Aqui é o seguinte Aqui existe uma sequência Né? Isso eu tenho que fazer mais ou menos assim Isso aí Aí libera esse portal Pronto Não vou liberar a passagem A passagem é só você colocar Nesse medalhão E aqui em cima E fazer a sequência Mas eu não vou fazer agora Porque eu não vou agora Lá no mestre, né? Vou precisar de um cajado E eu não tô com esse cajado aqui Que a última Seria a última arma A última arma, né? E além do mais O link tá fraco, né? Eu tô com a roupinha verde ainda Eu levo um dano quase de 100% ainda Dos inimigos, né? Então não vai compensar eu ir agora Vou pegar agora Esse coraçãozinho Aqui é o seguinte, ó Se você faz isso Aí brilha Aí você vai ver o O chão Pronto Pior parte já passamos Agora é só Continuar aqui Aqui, se não me engano, não é nada É um papo ali de falso É isso mesmo Ele é uma fada É Só isso mesmo Aí você Se ele teletransporta aqui E pega mais um pedaço de coração Bom, por enquanto aqui é só Agora vamos Chamar o nosso amigo Inclumado de novo Agora dessa vez Nós vamos para A Tcharararã Vamos ver se ela aqui no oitavo Número oito Número oito É o mais próximo É mesmo, né? Devia ter parado na loja E ter comprado mais um Mais um frasco Vou fazer isso Ó, detalhe, viu pessoal Nós vamos usar muito Essa lojinha aqui, viu? Uma coisa aqui Deixa, vai Agora vamos ensinar um macete aqui pra vocês Não é bem um macete É uma manha Você vem e compra Aí você enche ela tudo Gira de magia Aí depois você vem e pega a fadinha Fácil, né? Agora vamos Chamar o nosso amigo Inclumado de novo Caraca, sai É... Tem um coração também escondido aqui O ano seguinte Vamos pegar esses corações Já que estamos Né? Vou colocar um escondido aqui Aqui você toma muito cuidado, né? Porque aqui tem bastante inimigo Mas esse lugar não tem Não existe outra forma de entrar Somente é através dessa forma Você vindo pro seu amigo Inclumado no mundo da luz E pegue Atravessando um portal Opa Não era errado Não é aqui não As operas de coração Tem um pouquinho de rupens Agora vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar aquele dinheiro Que tava lá Que eu falei pra vocês Lá na vida cacarejo Só que O mundo é escuridão Ah sim Tem mais um pedaço de coração aqui Não exatamente esse mundo Esse é o mundo da luz Vamos transportar para o mundo da luz Aqui nesse canto Vou abrir aqui o negócio Tem mais outro aqui Só empurrando as pedrinhas aqui Pronto, pronto Pegamos O último pedaço Nós vamos pegar lá na montanha da morte Só que no mundo da escuridão Ok pessoal? Deixa eu ver aqui como é que tá o vídeo Bom pessoal Ainda dá tempo Deixa eu ver aqui Certo, certo Nós vamos agora A chamar o nosso amigo emplumbado de novo E Vamos para A quinta esmeralda Ah é mesmo Eu insisti de Vou mostrar para vocês Onde tinha outro Chega até o seguinte 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 Aqui Aqui Três anos Chega até o seguinte Chega até o seguinte Chega até o seguinte Bom pessoal E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu galera